O Baco vai cruzar a Elagora Tô vendo, tô vendo, olha a Vi Fiz o Elagora Eu tô lançando um pouquinho, mas tira o pistola só depois, entendeu? Aí você vai... Segundo lugar tá colado Segundo lugar? Calma, amor Confio Vamos ganhar essa porra, velho É nossa ali Aí, Ari, eu quero que você de vez em...